Música Menino Oh Jesus Deus te ama jovem Quando você nasceu Logo no sétimo mês O diabo colocou asma E Deus está a remover asma de você E não mais será asmático E não mais terá problemas de respiração E segunda coisa Deus dará a você litros de sangue E não mais terá anemia a partir de hoje E Deus vai te abrir a mente Para seres um menino inteligente E a tua estrela vai brilhar Está bem? No chão A tua estrela vai brilhar E este menino aqui Ele vai ser um missionário Vai ser um pregador A palavra No chão No chão Deus tem um plano Deus tem um plano para ti Guarda-te Deus tem um propósito para ti Com quem vem este menino? A irmã é o que? Com quem? É mãe dela Vem para ali Deus será com ele Grandemente Receba a luz Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vocês vão começar a ver esse menino A brilhar Em tudo Academicamente Espiritualmente E Deus Vai colocar um anjo Para acompanhar este menino Assim seja Porque ele servirá ao Senhor O Senhor Será sempre com ele Assim seja E Deus Ouviu uma oração Sua Pai Me abra portas Para eu ter meios Amém Para poder cuidar Desta minha família Amém 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 Os teus projetos Todos estão destrancados Como se sente agora? Tudo bem Diga obrigado Jesus Obrigado Jesus Quando você tentava Estudar Ou ler Se esforçava A cabeça doía Doía Sim Já não vai doer mais Você será muito inteligente Leva as mãos Diga obrigado Jesus Deus te dá favor E te abre portas Amém Tudo que é difícil Será fácil para si Amém Eu vejo o irmão Entrar em projetos Um projeto Após outro projeto E Deus te abre portas Para prosperar Amém Você é um homem de fé Amém Esse é um homem de fé Ele 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 Vai ser um pilar Muito grande Da obra de Deus Este homem Ele é um homem de fé Que assim seja Receba a graça Receba a graça Se Deus te abençoe a mulher Não ande mais preocupada Até bem Não ande mais preocupada É sua saúde Que as vezes não sente Não sabe o que está a doer Só as vezes se sente mal Amém E quando eu leio para si O Senhor mostrou-me É por causa das constantes preocupações É uma carga Muita preocupação para esta família Muitas preocupações E Mesmo ele As vezes Ele abre promessas E depois nunca se cumpre Deus está desbloqueado De ele profissional Espiritual E quando assim Deus te dá Descanso e paz Aquele Demônio que apertava O teu coração Trazia mal-estar Perdia Alegria Já saiu de si Está bem E Deus proficou também O teu sangue Está bem E o teu joelho Da perna esquerda E as veias também Estão completamente Curados Completamente Está bem Amém E toda injustiça Contra ti Já acabou Para que você sofre Muita injustiça Muita injustiça Mas Deus é contigo E a partir de hoje Haverá luz na vossa vida E eu quebro essas maldições E remove essa injustiça Declaro vitórias Para si E para sua família Toca no nome de Jesus Cristo Toca No nome de Jesus Poder de Deus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Que a tua estrela brilhe Está bem O Senhor será O aperto Que aquele demônio Faz de noite Às vezes No seu pescoço Não há de vir mais A dor E o aquecimento No teu coração São removidos hoje E tua estrela Vai brilhar Está bem O Senhor será contigo E as cólicas Estão a sair de si Definitivamente Está bem E a dor na cintura Também está a sair de ti E Deus Vai te usar muito Na área de louvor Tu amas muito cantar Mas tens um problema Andas com muito medo Medo A irmã tem medo De ficar diante das pessoas É verdade Mas Deus te chamou Para louvares a Ele Te deu uma voz Para cantar E para louvares a Ele E tu vais servir ao Senhor Na área de louvor E não só Tu vais ser uma missionária Amém Olha que Eu vi Eu vi no Espírito Inclusive Deus Eu vi Como se Deus estivesse A reorganizar O teu futuro Para remover as complicações Que o diabo colocou No teu caminho Aleluia E tu E tu Vais casar Com um pastor Amém Olha que Tua vida Está ligada Ao serviço de Deus Glória a Jesus Teu coração É para o Senhor Deus vai te abençoar E esta irmã Vai servir Em Cabo Verde Vai servir Em Portugal Vai servir No Brasil E Deus vai abrir Para os comissionais O Senhor É com esta mulher Há um chamado Nela E Deus está reorganizado Não será um Qualquer Casará com esta mulher É um que vem Do coração de Deus O Senhor é contigo Receba essa graça Receba essa graça Levanta ela Levanta ela Inclusive A pontada Que sentia Aqui Sentia aqui Uma pontada Como se fosse uma faca Tipicar Doía muito É verdade É verdade É verdade A irmã me contou isso aí Não Como é que eu sei É Deus Há um chamado Por acaso O chamado de Deus É para a família toda É para este homem É para a irmã É para o rapaz É para ela Vocês todos Servirão o Senhor Todos vocês Houve um lugar Houve um lugar Houve um lugar Onde a irmã esteve Mas foi mal compreendida Amém E começaram a te chamar De nomes De nomes Amém Esquece Deus te colocou agora Num novo lugar Onde Tu vais te sentir Como um peixe A nadar na água Aleluia É que Há um chamado Para esta família É uma família De servos de Deus Uma família De servos de Deus Mesmo você Ele me abençoou No casamento Ele fez bolo No meu casamento Ele fez bolo Para o seu casamento Acho que Ele Mesmo você Deus quer que você Sirva Não é da família Mas você entrou Porque Você está a reconhecer A profecia Que deu esta mulher Mas para que você saiba Mesmo você Deus quer que você sirva Eu vim de Eu vim de Barba Agora que cheguei Venho de São Vicente Para você orar por mim E a minha expor Eles conhecem Eles conhecem Nós temos um chamado Especial de Deus Então o que? Deus nos escolheu Por um propósito De pregar a palavra Mas o que eu disse aqui Eu disse você Também vai servir ao Senhor Eu estou a confirmar O seu chamado Levanta aí Tem este livro aqui Você que me Que mandou o teu servo Na 2018 Para me dar Foi bênção Para minha filha Foi um dos servos Que te deu Você que mandou Para me dar Eu mandei ele Para te dar 2018 Me disse que Eu ia fazer Empreendedorismo Eu estava sofrendo Muito morando De favor E comecei A tirar cabelo Logo depois Daquela palavra De empreendedorismo Até E coloquei A minha barbaria De nome Carpe Depois Colocou Sua Barbaria Depois que você Me disse que eu ia Ser um empreendedorismo A prova Deus nunca cai Por terra Estava desempregado Agora Estava desesperado Um ano Nada estava acontecendo Agora O meu coração É só para fazer A obra Até já foi Até Se der carga Voltei Mas não sou Ordenado Nada no ministério E Eu vim para você Por isso que eu disse Você também Tem um chamado Para servir ao senhor Agora o tempo De servir a ele Já chegou É agora Há uma graça Que vai receber hoje Eu E a sua mulher Também Eliane Eliane Este aqui É missionário Eliane E você é pastor Está bem Receba a graça Levanta aí Em nome de Jesus Levante ele mais uma vez Em nome de Jesus Que a graça de Deus A unção de Deus Do Espírito de Deus Repose sobre este irmão A partir de hoje Tudo o que ele tocar Prospera Tudo o que ele toca Vai o senhor é contigo Este é o tempo De brilhar Não te compreendiam Te chamavam de nomes É verdade A gente estava Numa outra congregação Estavam numa outra congregação Estavam chamados De nomes De nomes Deus abençoe Não vamos falar Mal de ninguém Deus abençoe Só queria que ela soubesse Que ela Deixa eu colocar ela agora Num lugar onde ela Vai se sentir como peixe Na água Está bem Obrigada Esta mulher aqui Deus Está dando ela Sabedoria Graça Na área de aconselhamento Obrigada E ela Será uma grande Intercessora Obrigada E vamos servir ao senhor Vocês todos O irmão vai servir Ela vai servir Ele vai servir E você vai servir Junte as mãos Junte as mãos Agora Há uma unção Fresca Para vocês Esse é o poder De Deus A cair sobre vocês Poder do Espírito Santo Mesmo que vocês Não pediram Deus vai vos dar Pão e água Não faltarão Não faltarão E a sua cabeça Aquelas dores Desse lado Que sentia Não mais Voltarão Amém Amém Eu creio Curada Para curar os outros Amém Amém E onde Deus Vos enviar Vão Para que vocês Vão servir ao senhor Aleluia Até ouvir Uma rosa Essa família Aqui Junte as mãos Em nome De Jesus Cristo Recebam O som Do Espírito Santo Em nome De Jesus Em nome De Jesus Desde agora A luz Desta família Nunca se apaga O fogo de Deus E o amor No coração deles Nunca se apaga Levante Estamos abençoados Meu nome é Eliane E hoje Deu-me-lhe E Deus Teve Estar E da confirma E a propósito Talvez Se pastor Eu honoro E me gratu a Deus Só que nesse momento Ele quer Propósito Se amando E é isso Obrigada Deus Para tudo O que é que tem Feito A minha E a minha Família Também Amém Deus Trazer Para mim Recebo Que ele Que tinha Comparado Para mim Ele quer Confirmar E o futuro Ele quer E me gratu O futuro Ele está Na presença De Deus E serve Deus E é chamado Na presença De Deus Como serva Do Senhor A irmã Eliana Ela hoje Está cá Com a sua Família Ela hoje Veio E recebeu A confirmação Através Do Apaixonado Kudana Do seu Chamado Como missionária Do manto pastoral Que está sobre ela E ela hoje Também Recebeu A alegria De ver a sua Família Liberta E abençoada E agradece Pela vida Do homem de Deus Meu nome é Tiago Tenho Tenho Três anos Venho hoje Porque eu Tinha Dor Peito E asma Só que o pastor Disse Que Tudo Passou E está curado Em nome de Jesus Obrigada Pastor Meu nome é Arteniza Estaria Para me agradecer Para me agradecer Para o dia de hoje Para curar Minha filha De libertação E também Agradecer Para o nosso ministério Onde que Deus mostrou Hoje Deus Confirma Mais o mesmo Boca de Pai Então Sali Satisfeito Para me agradecer Essa oportunidade De estar Para ser De Deus Através De ser Servo Amém Meu nome é Domingos de Pina Hoje sou grato a Deus Pelo mais uma confirmação Usando seu apóstolo Honor A confirmar Todas Essas orações E hoje Agradeço a Deus Por tudo que ele fez E continuou a fazer Na minha vida E no meu ministério Só tenho Agradecer a Deus Por tudo Saí leve hoje Criou um peso De quase 100 quilos Peso enorme Essa é a confirmação Só tenho Agradecer a Deus Por tudo que ele fez E continua a fazer Na minha vida Muito obrigado Deus Amém